Olá pessoal, eu me chamo Danilo de Souza, eu sou professor de francês, eu faço parte do coletivo que eu acho que muitos de vocês já conhecem, e do grupo de pesquisa Ledraque, ambos, tanto o coletivo quanto o grupo de pesquisa coordenados pela professora Maria da Glória Magalhães dos Reis, e hoje eu vim aqui de novo ler outra peça para vocês, mas ainda do autor Gustavo Akakpo, o texto, a peça de hoje, se chama Captura de Imagem, o título original é Arrê sur Imagem, essa tradução que eu vou ler para vocês foi feita pelo coletivo Anclasse en Sena, que também apresentou, que também montou essa peça do autor Gustavo Akakpo. O autor não indica personagens, então a peça já começa com o texto direto, a gente não tem nem indicação de personagem, nem indicação de as indicações cênicas, o Orde das Calhas, o Orde das Calhas, bom, o texto, hum, é isso, não, errou de novo, mas não é tão difícil, é só apontar, nem precisa mirar, atirar, com um tiro seco, na cabeça, A bala, a bola, direto no gol, preciso, certeiro, tudo limpo, sem rastro, e depois, prontinho para a grande viagem, saborear esse momento único, mais leve do que um sopro, ganhar um lugar na casa dos deuses, planar, bem acima desses homenzinhos que formigam aqui e lá, esse planeta fudido, com seus pequenos egos. Era isso que você dizia, papai. O futebol é a guerra dos tempos modernos, limpo, sem rastro. Um bom jogador de futebol é um bom patriota. É isso, papai, eu não vou ser jogador de futebol, eu não sou um bom soldado, eu não sei dar um chute seco na bola direto na gaveta do campo do adversário. E o passe, moleque, só emburrar a bola no pé do artilheiro, do bom patriota, meu moleque. Você berrava e me fazia ferver. Meus amigos não paravam de repetir, zoando. Moleque, você tem uma cabeça bem feita, como uma noz. Que você deveria usar para honrar o seu país. Você não é muito bom na escola, sobra o futebol. Na falta de um bom chute, lá onde a coruja dorme, pelo menos um passe, meu moleque. Você erra tudo. Pelo menos eu terminei virando o coiote. Não passo a bola, passo pessoas, papai. Não é uma profissão cuidar de viajantes com destinos. Você tem razão. É uma vocação. Recebi um chamado. Alguns acabam virando padres, ajudam seus próximos na passagem para o outro mundo, ganham dízimos e oferendas. Já eu, eu acompanho meus próximos para uma terra mais clemente. Enfim, são eles que dizem isso. Eu também cobro a minha oferenda. Qual é a diferença? Além disso, eu não prometo um paraíso hipotético que ninguém com seus próprios olhos nunca viu. Inferno ou paraíso, eu levo para um mundo bem real. Cuidado. Eu não disse que os padres são 171 ou sacanas. Eu não sou um desses, não. É tudo o que eu sei. Se eu te fiz, se eu sacrifiquei ao padre dias de orações para que você nascesse menino. Não foi para que você brincasse de boneca? Não. Não eram bonecas, papai. Mas eu me lembro dos personagens de histórias em quadrinhos que eu copiava. Cortava com um estilete e eu inventava histórias que acabavam mal. Eu rasgava a cabeça deles toda vez para evitar que você tomasse de mim e empurrasse entre as minhas pernas a tua velha bola de futebol. O que ele está fazendo? Só me resta ficar conversando com o velho. Você não vai reclamar, papai? Não, você. A gente não teve muita oportunidade de conversar. Bater, sim. Primeiro você, muito. E depois eu, uma vez só. Bem depois. Certeza de que, para você, foi menos divertido. Eu nunca poderia imaginar, nem mesmo eu, ser capaz de... O que você quer? O tempo passa e macera as birrinhas da infância. Mas eu fiz igual você. Esperei que você tivesse a idade de não poder revidar. É que você era mesmo bem forte, papai. Não dá para dizer que você tinha as mãos leves. Dia imundo, chuva. Sempre a chuva. Essa porra de lama que cola no cérebro. Mas não é uma razão para... Outro dia imundo. Você acredita que a gente vai conseguir chegar lá? É na igreja que a gente acredita, meu filho. Bom, isso é passado. Tem que deixar para trás. Hein, papai? Coyote. Não suporto a chuva. A impressão que o céu está mijando em cima da gente. Uma bênção dos ancestrais da Virgem Maria. Você resmungava sempre quando a chuva... Tem que acreditar que ela é dura como um dente siso. A sua fé. A titia me contou. Eles te expulsaram do time em um dia de chuva. Eu ainda estava na barriga da mamãe. Não sei se fiz bem em sair de lá. Se eu soubesse, não teria nem dado as caras. A quantidade de crianças que devem ter dito isso. Tarde demais. Tarde demais mesmo. O tiro escapou. Você não acreditava tanto quanto eu. Mas nos cornos, no córner... Nem tive o trabalho de mirar. Um tiro seco. Nos cornos. Nem deu trabalho. Ela bateu sozinha. E o teu sangue de uma vez... Tanto sangue em um corpo tão velho. Pausa. Volta. Não tem jeito de fazer... Recortar, colar, lixeira. Não sejamos ingratos. Não tive o pior dos pais. Eu não sou o pior dos filhos. Mas mesmo assim... Se... Como me contou o titia... Você não tivesse caído de porrada neles... O futebol... O futebol... É a guerra higiênica. O treinador... O general do exército... Nunca na linha de frente. Mas o primeiro a ser mandado embora... Quando o time bate demais em retirada. Sinto muito, papai. Tua teoria não... Não foi pra frente. Ou então foi você que deu pra trás. Não foi muito esperto vomitar a tua raiva no juiz... E o treinador de repente na linha de frente. Você se enganou, papai. Confundiu a guerra moderna biológica... Com o ataque cirúrgico à América. Tudo isso sobrou pra mim... E tô aqui, batendo papo com você. Esperando esse... Mas que diabos ele tá fazendo? Dia e mundo. Você acredita que... A gente vai conseguir chegar lá? Cinco anos de profissão. Eu sei. Não é uma profissão, eu sei. Mas que ajudou. Ajudou. Todas essas bocas pra alimentar. A família... A família é sagrada. Ela tem memória curta... E o rancor bem longo. Eu não tenho raiva deles. Eles são idiotas. E é preciso de idiotas no mundo. Um dia vai apodrecer na sua goela. Isso de se aproveitar do desespero dos outros. E você encoraja todos esses jovens que fazem de tudo pra privar a terra natal dos seus braços fortes. Eu nunca empurrei ninguém pra estrada. Eu não. Nunca fabriquei exilados políticos, econômicos e consortes. Não tenho fábrica para espremer as entranhas desta terra aqui. Sem que o povinho daqui veja os seus frutos. De qualquer forma, há pessoas que nunca estarão bem em casa. Eu não entendo eles melhor do que você. O meu trampo, se é que é um trampo, é passar. Não entender. Eu penso como você. A gente nunca está melhor fora de casa. É só ver Pinochet. Ele recuperou a saúde assim que voltou pra casa. Mas o que a gente pode fazer? Tem gente assim que nasce com uma voz na cabeça, que come tudo por dentro. Um dia, ele se vê apenas com a voz. Você não foi feito para este lugar. Ele fica martelando o tempo todo. Um erro na programação divina. Um outro lugar que te espera. E eles largam tudo. Pegam a estrada. Outros pensam que o estrangeiro fica melhor no estrangeiro. Entre os dois, tem eu. E eu faço minha cabeça dar voltas, papai. As fronteiras viram muros. E eu tenho que fazer buracos neles. Não é fácil, não. Clandestino é punido pela lei. Não, me escuta, papai. Agora que você está aí quietinho, você vai me ouvir. Por favor. Clandestino só porque a lei quer, papai. Você está me entendendo? As vias clandestinas, quem as criou? Se não foi a proibição do movimento. E toda proibição torna ilícito o objeto ao qual ele se refere. É normal. E as emissoras de TV que botam imagens parabólicas de lá na cabeça das pessoas daqui. Por que elas não fabricam uma lei anti-TV? Escuta aqui, papai. Se você se der ao trabalho de escutar, tenho certeza que vai me entender. Está vendo as pessoas daqui? Eu tento compreender. Não é normal que só tenham o direito às imagens. Nem sei mais qual foi o engraçadinho que disse que Deus um dia dividiu em dois. Os ricos terão comida, os pobres terão apetite. E os pobres, obrigatoriamente, o apetite os devora. Você sabe. O apetite é um mestre exigente. Então, eles não têm outra escolha a não ser ir buscar a comida com os ricos. Você está vendo? Eu tenho que fazer os pobres passarem para o lado dos ricos. Corrijo o erro divino, não é? Porque os ricos, eles, eles têm suas vias para aterrissar onde estão os pobres. E isso não é nem um pouco ilegal. Mas eu? É um pouco como o primeiro livro que você comprou para mim. Robin Hood. Dos tempos modernos. Pronto. Ajudar meus irmãos a ir buscar comida para suas famílias que ficaram em casa. Que mal é nisso? Ah! A família. Um bando de pirães fomeada. E você é o primeiro, papai. Você tem o olho torto, papai. O esquerdo. Você vai acabar mal. E o teu olho, goxo, me persegue. A impressão de ter ele sempre ao meu redor. Você vai acabar mal, meu filho. Na sua idade, sem diploma, sem time, sem mulher, sem casa. Cheio de dinheiro sujo no bolso. É verdade. E para se afundar ainda mais, você os explora in natura. Aquela garota? Eu poderia ter me casado com ela. É exagero. Mas aquela garota... Eu vi passar muitas outras. Mas ela... Não tinha nada de se jogar fora. Da lataria ao motor. Não foi a primeira a querer me pagar com o corpo. Muitas quiseram me pagar com a sua carne à vontade. Mas já ela... Eu não queria que ela fosse embora. Então, eu dizia que ela devia pagar ainda mais. Quatro meses. Mas o sonho dela estava... Era lá. Eu não sei lutar contra os sonhos. Porra de memória que me traz ela de volta. Com certeza, ela deve estar fazendo ponto em todas as calçadas. E é bem feito. Não tinha nada a que ter ido embora. O que ele está fazendo? Saber esperar. O que é a hora para quem abandonou tudo e que não sabe de verdade nem com o que se parece o outro lado? E além disso, eu não estou entediado. Nós temos, enfim, tempo para conversar de homem para homem, papai. Sim, senhor. Eu sou um homem. Apesar de tudo, eu tive sucesso. Por toda a parte onde eu me apresento, as pessoas me dizem, senhor daqui, obrigado de lá. Porque a grana, eu faço chover sem contar. E a família se deixa tranquilamente molhar a mão. Ela não cospe nela. Eu sozinho. Eu sou o SUS, o INSS, desse bando de mandíbulas. E eu invisto, papai. Eu crio emprego, eu alimento. Não o país, não. Aí já é abuso. Mas pelo menos o meu bairro. O meu antigo colega coiote. Quem foi que conseguiu que ele se elegesse deputado? Apoios políticos? Eu sempre tive. Até o dia em que eles me largaram. Você acredita que a gente vai conseguir chegar lá? 30 minutos que ele tinha que estar aqui. Mais 15 minutos e eu estou pronto para o requiem. A polícia já está na minha cola. Eles precisam de uma cabeça para exibir como exemplo. E, é claro, tinha que ser a minha. Aqui, a estar na mira da Internacional das Alter Vias Clandestinas. Você acredita que a gente vai conseguir chegar lá? É verdade. Eu recitei para eles a lição de sempre reservada para os meus clientes mais simpáticos. Segurar a fome. Comer pesando cada migalha. Pensar em fazer provisões para a estrada, onde é cada um por si. Saber se segurar para mijar, cagar, vomitar, ruminar seus pensamentos, tudo. Se segurar e esperar. Virar um animal de sangue frio e deixar deslizar o tempo sobre a pele. O que é a hora para quem abandonou tudo e que não sabe de verdade nem com o que se parece o outro lado. Aprender a dominar o cansaço. Se deixar levar por ela. Zen. Mas, em menos de um segundo, ser capaz de sair dela para correr. Correr e lhe salvar a sua pele. É a loucura, meus filhos. Tem que manter a distância. As lembranças, não. Ou melhor, apenas para se motivar. Não choramingar. Se inchar de raiva para avançar. Motivos não faltam. A gente encontra sempre e funciona melhor que o amor. Virar o homem da estrada. Sacaram? O homem da estrada. Não faz amigos. Que ele correria o risco de amar. Para ele, o outro é apenas um elo. Ele pode, às vezes, ser útil. Mas, se o elo é defeituoso, ele é tirado da corrente que não está nem aí. Abre o olho, hein? Escutar muito. O homem nasceu. O homem nasceu sob o signo do pássaro. É por isso que ele gosta de voar além das fronteiras. Mas, evite de se passar por um pato. Cuidado com os cortadores de estrada. Dois passaportes valem mais do que um. No caso de vocês darem de cara com coiotes não muito certinhos. Bons sapatos. Cigarros é sempre útil. No caminho, encontre uma mulher. Sempre tenha uma no lado dos clandestinos. Que se apaixonará por vocês. Ela servirá de moeda de troca e... Não, esquece. Vocês são jovens demais para esse tipo de conselho. Aliás, para vocês o que importa é chegar do outro lado. Eles não podem expulsar as crianças. Ainda uma coisa. Tenham fé. Isso não custa nada e pode salvar. E descrição. Saber se fundir. Na fronteira sejam muito naturais. Sim, eu sei, papai. Não devia ter falado assim com eles. Eu concordo com você. É completamente irresponsável. Não vai lá não. Dois garotos sozinhos. É impossível. Mesmo que eu passe vocês, os marinheiros vão pegar a grana e vão afogar vocês no mar. Eles não teriam me ouvido. A voz que come tudo por dentro. Você não foi feito para este lugar. Um outro coiote. Fim de jogo. Mesmo roteiro no final. Eu achei que seria como sempre. Mesmo os marinheiros deixando rastros, seus corpos dariam manchetes nos jornais. E as suas histórias, algumas lágrimas e tudo ficaria em ordem. Não seriam os primeiros a... Agora, isso faz parte das coisas que não rendem mais notícias. São catástrofes naturais. No mesmo nível dos terremotos. Mas você precisava apodrecer os meus dias com essa história. E a mão foi sozinha. E a mão foi sozinha. A sua cabeça contra a beira da pia não dava para prever. Ver o teu sangue jorrar... Isso foi engraçado. Como no cinema. Captura de imagem. Rebobinar. Impossível. Isso. Pelo menos, foge do comum. Das catástrofes classificadas. Então, os senhores da imprensa se interessam pelo título em caixa alta. Acerto de contas. Um coiote mata seu cúmplice. Baboseiras. O que não falta é imaginação para esses... Escrevinhadores. Você. Meu cúmplice. Palavras que ainda estão no meu estômago. Mesmo morto, você continua a roubar a minha vida. Minha história. Você está morto. Por favor. Morto. Eu direi a eles. Eu sou o único coiote da família. Coiote é minha história. Não a do meu pai. Eu vou embora para longe, papai. Lá longe é grande. Me afogar na massa. Não voltar nunca mais. Ah, não. Não como os outros clandestinos que querem ganhar dinheiro suficiente do outro lado e voltar, abrir um negócio. Verdadeiros homens de negócio. Voltar depois de ter tido sucesso. O grande sonho. Trazer para a família do que viver. Para mim, a volta é impossível. Ir para o inferno à família. Enfim, se o coiote chegar em cinco minutos, com os documentos necessários, três passaportes, o mais importante, na fronteira, é ser muito natural. Mas o que é ser natural quando não se sabe como os outros do outro lado fazem para ser naturais? Vai dar tudo certo. Eu vi como eles fazem nos filmes. Se o guarda da fronteira me parar, eu dou uma de natural, como se eu fosse um morador do outro lado. Mas sim, palhaço, sem treta, te curto pra caramba. E, principalmente, não passar a grana para eles. Os guardas do outro lado não gostam disso. Você consegue imaginar, papai? É meio complicado isso. Como tentar ser entendido por alguém que não fala a linguagem da grana? E se a gente passar pela estrada, encontrar uma mulher que vai se apaixonar por mim, ela poderá sempre servir de modo de troca. E se ela puder engravidar na mesma ocasião, melhor ainda. Eu vou reconhecer a criança. Eles não podem separar um pai do seu bebê. Eu sei, papai. Eu sei. Não é muito certo. Mas precisa. Desconfiados, coiotes. Os dois olhos sempre têm a espreita. É que meus colegas não são nada bonzinhos. Eles não vão conseguir me pegar. Eu conheço todos os itinerários perigosos. É melhor enfrentar as patrulhas do que as minas. E se por acaso a gente for preso, espero que ninguém me reconheça como um antigo coiote. Senão eu vou estar pronto para um momento no inferno debaixo das porradas desses policiais sacanas. Coyotes escrotos. Tô de saco cheio. Toda essa grana que eu tenho, que dá pra eles, todos esses negócios que podia fazer lá com uma fortuna dessas. Nas praias deles, parece que sempre aumentam as cercas. Não, papai. Eu não sou um as da escalada. Nem deu tempo de ficar em forma. Essa ferrugem no corpo, nas minhas gordurinhas de preguiçoso, não me impedirão de correr, nem de pular. Um instinto de sobrevivência no sangue é uma coisa de família. Hein, papai? Aí está pelo menos uma coisa pela qual eu sou grato, caro papai. Senhor Emanuela Cocoricô. O que ele está fazendo? Mais alguns minutos e... Não. Vai ser de boa. De qualquer forma, não tem motivo para... Papai, está vendo? Eu não posso carregar lembranças comigo. Isso não é bom para a estrada. Então eu bato um papinho com você... Só vai saindo. Não. As lembranças pro porão. A família pra merda. Sem mulher, sem puta regular, filhos, provavelmente com todas as trepadas que eu dei à torta e à direita, com certeza, mas eu não conheço nenhum. Melhor assim, eu teria apenas feito um infeliz a mais. De qualquer forma, às vezes, eu imagino que um filho e eu... Como você nunca foi comigo, papai. Para. Chega de imaginação. É só esperar que o coiote chegue. Alguns minutos. Se não simplesmente apontar. Nem se dar o trabalho de mirar. Atirar. Um tiro seco. Na cabeça. A bola. A bala. Direto no alvo. Direto no gol. E prontinho para a grande viagem. Então, este foi o texto, pessoal. A captura de imagem. Eu me inspirei um pouquinho no vídeo da Anne. Ela, no final da sua leitura, ela faz um link com algumas teorias do Sarrazaak. É um livro que a gente leu durante os encontros do grupo de pesquisa Ledrake. E após a leitura dessa peça, eu fui pesquisar, por mais informações. E eu encontrei algumas entrevistas do autor, do Gustavo Akadpo. E ele fala que a sua inspiração para escrever essa peça foi a história de um ganês que foi jogado no mar por marinheiros, que encontraram ele dentro do barco. Ele tinha embarcado clandestinamente. E também a história de outros dois ganeses que morreram dentro de um trem de aterrissagem. E ele afirma, durante uma das entrevistas que eu assisti, que talvez ele tenha se inspirado na sua própria história, já que, segundo ele, ele tinha algumas contas a acertar com seu pai. Após ouvir, então, essas entrevistas, após ouvir o que o Gustavo Akadpo falou durante essas entrevistas, eu pensei em um dos primeiros conceitos do Sarrazaak que a gente estudou, que é o conceito de drama da vida. Que, em relação ao conceito anterior, a gente pode destacar que o drama da vida, ele muda em quatro formas diferentes. E eu vou tentar resumir para vocês rapidamente. Um primeiro ponto seria o ponto de vista da extensão do drama da vida, que se estende até os limites de uma vida completa. Mostrando como o meio, como a história, a história com H maiúsculo, a sociedade interagem com a personagem. Isso no drama da vida. Porque já no drama, na vida, há uma delimitação. A gente tem um episódio da vida do herói e o drama da vida trata da vida do herói, e não de um episódio somente. Então, a gente pode perceber na peça que ele volta, ele fala de memórias passadas, ele fala do momento presente, ele fala também dos desejos do futuro. A gente também tem um ponto de vista temporal, que é isso, a representação da vida como um todo, e não como uma coisa tributária, do tempo humano. Então, a gente tem um terceiro ponto, ainda falando da diferença do drama da vida e o drama na vida. No drama da vida, a gente tem um ponto de vista filosófico que é imanente, enquanto o drama na vida é transcendente. Então, quando o personagem é perseguido por uma força exterior. no drama moderno, é a vida em si que persegue a personagem, tomada por um sentimento trágico de não existir como bem deseja, como bem gostaria de existir. E essa personagem leva uma vida sem existência, bastante passiva, para que ela consiga olhar a sua própria vida como se fosse um espectador ou alguém à parte, como se estivéssemos olhando uma paisagem. E, enfim, do ponto de vista do espaço, o drama moderno transforma a vida nessa paisagem e converte, então, o tempo em paisagem. Então, só retomando um pouquinho, acho que ficou... talvez eu tenha misturado os dois conceitos. A gente não tem mais essa passividade da personagem, porque a personagem se torna essa paisagem. então, ela não mais vê, assim, ela não mais vê de longe a paisagem, ela se torna a própria paisagem. Bom, dos quatro pontos, né, que eu percebi, né, nessa passagem do drama na vida para o drama da vida, são esses, né, eu espero ter feito um bom resumo, eu espero não ter falado nenhum absurdo, então, é isso, o texto, né, e no finalzinho, esse pequeno resumo e essa pequena curiosidade, né, sobre a inspiração do autor na produção dessa obra. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso, gente. Um beijo, um grande abraço, fiquem bem, e até a próxima. E aí 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 E aí